Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal o Clarividência Online sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas estamos aqui à mesa com o tema solteiros, é um especial para você que está solteiro o que irá acontecer na sua vida amorosa em breve eu vou pedir para você se conectar com uma das três opções de revelações que teremos aqui temos a primeira opção de leitura, que é o olho que tudo vê a segunda, que é o nocelta, e o terceiro, que é o olho de oros se quiser ouvir as três opções, sinta-se à vontade se quiser ouvir uma das duas, duas ou apenas uma faça aquilo que o seu coração lhe intuir e ao final da terceira leitura, nós vamos juntos em uma grande corrente do bem em oração que formamos aqui em nosso canal pedir a intercessão de Deus, nosso Pai Criador para que nos guie com todo o seu poder e assim promova a abertura de caminhos e milagre na vida amorosa, nossa vida amorosa nós vamos decretar a manifestação de um amor verdadeiro em nossas vidas e se assim você também deseja alcançar deixe seu nome aqui abaixo nos comentários ou então as suas iniciais, ou um emoji o importante é você intencionar com verdade provinda do seu coração de querer estar conosco nessa grande corrente do bem nessa oração que vamos sim pedir a intercessão de nosso Deus, Pai Criador mas antes, qual opção você quer obter a sua clarificação quanto que vai acontecer na sua vida amorosa em breve bem pontualmente e rapidamente tá bom? vamos juntos? vamos iniciar com o olho que tudo vê vou deixar a nossa terceira leitura aqui ao lado que é o olho de Horus e o nó celta que é a nossa segunda leitura e vamos acessar por meio da espiritualidade aqui solteiros, o que irá acontecer na sua vida amorosa em breve? vamos juntos descobrir? os anjos do romance lhe dizem que logo em breve você terá que se decidir quanto o amor que está chegando para você uma escolha dentro do seu campo sentimental ação movimentação, tá bom? sim, você vai estar atraindo aí vários olhares várias pessoas lhe querendo pode ser que você esteja em aplicativos aí de relacionamento e por isso tenha também essa grande lista de procura, né? mas também na própria vida real, tá? saiba que você tem despertado muitos olhares não quer dizer que você queira todos mas saiba que você está sendo desejada saiba que desejado também saiba que tem pessoas que desejam você agora saiba também escolher qual aquele que se adequa melhor a sua perspectiva e o que você busca numa vida a dois tá bom? fala sobre você vai ser feliz, meu bem sentimentalmente você vai ser realizado você vai saber fazer a sua escolha logo em breve tá bom? formação fala assim sobre reconexão com o seu eu você iluminado e iluminada tá bom? recebendo realmente recebendo realmente a luz que vai te guiar te motivar a sabedoria que provém do alto e o seu poder o seu controle a sua força tá bom? você sabendo dominar o seu leão interior sabendo aí junto com o seu amadurecimento o momento de se calar o momento de se agir o momento de respeitar o espaço do próximo o momento de dizer sim o momento de dizer não tá bom? é um relacionamento que vem pra você de que vem mesmo pra ficar tá bom? é essa a palavra é um relacionamento que vem pra ficar em sua vida que vem realmente pra construir uma história a dois contigo muita chance de relacionamento estável de casamento tá bom? mas um passo de cada vez saiba que os próximos dias serão de muitas ações de muita energia fluida aí você tendo o poder de escolha e é em breve bem em breve tá bom? essas energias se movimentando quando acessamos o plano espiritual nós também botamos ao universo a tornar as energias também em mais movimentação e você vai ver como isso vai acontecer muito muito rapidamente só você aguardar e também saiba ler os sinais tá bom? não quer dizer que a pessoa tem que chegar pra você oi eu tô afim de você não embora vai ter alguns assim porque me chama que mostra que você com uma chama muito forte mas muitas pessoas também vão ali comendo quieto vão num diálogo saiba identificar a sutileza tá bom? e você vai ser muito feliz e reconhecida sentimentalmente tá bom? com alguém que vai valer a pena vai saber valorizar o seu sentimento também vocês que se conectaram ao olho que tudo vê agora vamos com vocês meus amigos e minhas amigas do nosso Celta lembrando deixa seu like se inscreva no nosso canal e ao final teremos nossa oração também decretando abertura de caminhos e que se manifeste um amor verdadeiro em nossas vidas vamos lá aqui vem chamado de alma gêmea gente sim suas orações e afirmações e visualizações foram atendidas tá bom? e você vai viver uma vida a dois um novo começo olha você sobre o mundo caminhando o novo começo de uma vida a dois sim é o fim do medo é o fim da solidão é o fim das crenças limitantes em sua vida e uma força espiritual se dando início você realmente ressurgindo saindo de uma caixinha e botando aquela luz sabe quando o sol tá nascendo e começam os raios a tomarem conta de tudo é exatamente a sua imagem que me vem aqui é o fim tá bom? do período de solidão é o fim sim de momentos de mágoa quebra das mágoas definitivas tá bom? e tanto você desejou pediu a Deus pediu aos anjos que trouxessem um amor que viesse pra valorizar realmente que você já está aí cansado e cansada de só ter decepção de só brincarem com seu sentimento porque eu sou uma pessoa tão boa porque comigo as coisas não fluem parece que pros outros fluem saiba que os outros mostram aquilo que querem mostrar também, tá? nem tudo é um mar de rosas o amor verdadeiro não é demonstrado ele é vivido ele não é postado tá bom? então também não fique se baseando num mundo de mentiras não pense que ah, por que o outro é tão feliz e eu não talvez o outro saiba contar melhor uma história para ser vista mas vivida pode ser totalmente diferente ou não também não cabe a você nem a mim nem a ninguém na verdade a gente tem que se importar com a nossa vida a nossa experiência de vida e saiba que a sua experiência vai sim tá bom? sair da estagnação desses questionamentos dessa limitação dessas grades e vem um novo começo vem o chamado da sua alma gêmea sendo atendido e a sua expansão emocional e de força e realmente você podendo ser aquilo que você sempre soube que era pra ser tá bom? venho despertar pra você meu amigo e minha amiga muita gratidão em poder ser o instrumento de mensagem o mensageiro que vai lhe entregar essa mensagem você é vitoriosa e seus dias de glória já estão a caminho tá bom? um novo caminho uma nova história uma nova estrada pra ter a dois e saiba que os anjos já estão vindo lhe trazer amém eles já disseram agora estão vindo trazer pra você aquilo que você sonhou tá bom? e você vai viver eu tenho certeza que você já tem vislumbres e sonhos assim tá? você já começa a sentir sim essa energia se não aguarde que nos próximos dias você vai estar sentindo sim a manifestação da chegada dessa pessoa tá bom? essa pessoa vem e vem pra ficar vamos agora pra vocês que se conectaram nossa terceira e última leitura o olho de oros o que irá acontecer na sua vida amorosa em breve vamos juntos olha vocês podem ser me mostra aqui que muitos aqui já tem alguém que vocês estão conversando já tem uma conexão a dois tá bom? e vocês indo subindo as escadas e indo pra um novo nível muitos de vocês já trocam mensagem com alguém já tem alguém em vista e agora realmente o triunfo dessa conquista tá bom? o lado emocional e realmente os desejos sendo realizados vocês já se desejam vocês já se não se comunicam já tem uma troca de olhares um querer um já olhou já sentiu uma foto do outro algo nesse sentido já houve uma conexão entre vocês e vocês sabem que pode ser um e me mostra sim tá bom? uma cura romântica e vocês aí estando juntos pontos a dois e uma nova história vocês subindo essa escada e indo pra esse novo plano o triunfo a emoção realmente você grata tá? pelos acontecimentos que virão e sim os desejos sendo realizados na sua vida amorosa como você sempre quis e desejou sim mas aqui me mostra pessoas que já tem aí alguém mesmo na sua jornada na sua estrada e se consolidando e se consolidando o triunfo dessa troca de mensagem dessa relação realmente indo agora pra o novo nível tá bom? de relacionamento e trazendo essa felicidade aí pra vocês quando vocês estão solteiros vocês não tão namorados não são namorados mas já tem alguém que você se comunica e é sobre isso que essa terceira mensagem aí foi canalizada tá bom? e é isso meus amigos agora vamos a nossa terceira fase aqui de leitura onde nós vamos intencionar nossos pensamentos em oração Deus Pai Criador de nossa existência que nos guie e com todo seu poder é capaz de promover aberturas e milagres na vida daqueles que creem em ti sei que existe nesse mundo uma pessoa que vós está se reservando para mim e que é a outra metade de minha alma é quem vem pra complementar e somar juntos sermos nós e vivermos em união bem no íntimo da minha alma eu sei onde essa pessoa se encontra nesse momento pois antes mesmo de minha existência o Senhor já havia planos para nós onde quer que essa pessoa se encontre a força magnética do amor fará com que nos aproximemos infalivelmente e então se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos eu decreto e autorizo diante das forças divinas a manifestação desse amor verdadeiro em minha vida eu aqui lhe agradeço Deus pois com fé sei que já está providenciando para nós conduzir uma união feliz baseada em companheirismo valores caráter e o mais importante lealdade àquilo que nos é reservado e entregue pelo Senhor pois tudo que vem com verdade pelo Senhor é abençoado e digno da nossa experiência assim seja assim é e assim está decretado siga em frente cabeça erguida e saiba que o melhor da vida sentimental está para chegar a você e você é digno de viver essa experiência desejo muita luz muita sabedoria muita prosperidade e saúde e a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal o Clarividência online até uma próxima tchau tchau